E aí galerinha, olha eu aqui de novo, e agora eu vou trazer um jogo pra vocês que eu pessoalmente gostei muito, tá? Eu sei que parece joguinho de criança, mas eu adoro esses joguinhos de crianças, vocês podem falar, podem dizer assim, poxa, mas é jogo de desenho animado, eu adoro esse tipo de jogo, gente. Na verdade a tradução é Color Guardiã, isso é guardião das cores, mais ou menos assim a tradução. O jogo, ele é em português, galera, que eu gosto muito, tem Cruisave, na verdade é um jogo que tava marcado lá pra PS Vita, mas na verdade ele também funciona para PS4, então essa é a surpresa. Na verdade, não tem só dois jogos grátis para o PS4 na PSN dezembro, tem três. Tudo bem, galera, a qualidade não é aquela qualidade que a gente esperava nos meses de férias, ou seja, dezembro e janeiro. Pelo menos janeiro eu ainda tô com a esperança, vou cruzar os dedos aqui pra ver se sai algum jogo aí fantástico, alguma coisa incrível. Mas, enquanto janeiro não chega, eu vou mostrar pra vocês como é que é esse jogo, tá bom? Que eu pessoalmente gostei muito, tá bom? Basicamente a história se resume a um inimigo desses guardiãs bem coloridos, então esses guardiãs aí bem coloridos, o mundo deles perde a cor. Então cada guardião tem uma cor diferente, vermelho, amarelo e azul, né? São várias cores diferentes e eles têm que recolorir o mundo deles, tá bom, gente? Então basicamente lembra aqueles joguinhos de celular que a gente fica meio que viciado um tempão, né? Eu vou mostrar pra vocês algumas das fases desse jogo, tá bom? Essa primeira parte a gente tá indo em direção castelo, tem um tutorialzinho mostrando como funciona no início. Eu vou mostrar a terceira fase que ainda não joguei, lembrando a vocês que eu gostei do jogo, você vai ver que uma parte já tá colorida e a outra está ali em preto e branco, tá bom, gente? Aí você começa aqui, é tipo uma grande corrida, lembra um pouquinho aqueles jogos de trem e tal, que você sai correndo no celular e você só desviar, tá bom? Aqui você vai apertar o X pra iniciar ele começa correndo, aí você vai apertar, ó, por exemplo, quadrado, vai botar pra baixo e pra cima, no direcional e vai embora, entendeu? A ideia é que você acerte a cor, certinha, lembra do Guitar Hero? Então, que você tinha que acertar a cor, a ideia desse jogo é justamente essa, você vai colorindo o mundo, né? Tal, entendeu? Aí se você acertando a cor, olha, ele vai pintando, e sempre apertando o botão, ó, tendo cuidado, ó, acabei de acertar a pedra ali, aí você volta até o checkpoint, né? Vendo aí? Se você apertar, ele vai jogar mais longe, então a ideia é que quando você apertar a bolinha, você aperta o botão corretamente, né? O quadrado referente ao vermelho, o triângulo ao amarelo, e aí por diante, tá vendo? se esconde, ó, olha que legal, tipo, gente, eu gostei muito do jogo, tá? É um jogo meio viciante o vinho, lembrando que você tem que acertar o botão com as cores, mudar a cor do personagem, né, do guardião, por aí vai, ó, quanto mais você acertar, mais pontos que você ganha. Segunda vez que eu acerra pra ali, ó, a pedra. É muito, outra coisa que eu achei curiosa aqui, é muito sensível o controle, entendeu? Então você se desviar errado aí, você vai acabar acertando a pedra, cheguei ao final, passei da fase. É um jogo fácil, ele não é muito difícil, a ideia é você tentar ganhar as três estrelas, tá bom, galera? Então eu tô mostrando pra vocês aqui como é que funciona o jogo. Ele é em português, mas tipo, a história dele basicamente não é história, parece aqueles joguinhos de Facebook que a gente vai, é, começa a jogar, de fazenda, estourando bolinha, e daqui a pouco a gente olha e tá na centésima fase, na fase de número 200, e você diz assim, caramba, eu estou a quatro, cinco horas jogando esse jogo. É por aí, galera, por aí. Ele é meio viciante. Eu comecei a jogar ele agora, é à noite, né, eu tô fazendo esse vídeo na madrugada, então, deve ser, eu tô cheio de sono aqui, deve ser mais ou menos uma hora da manhã, né, e confesso que ainda não consegui parar de jogar o jogo, entendeu? Eu pessoalmente gostei do jogo, eu adoro esse tipo de jogo, né, simples, né, às vezes, eu jogo todo tipo de jogo, né, galera, é, vocês viram, é, que eu joguei todos os jogos grátis da PSN, mesmo não gostando do jogo, que na tradução, ele chama de invisível, né, como de espionagem, mas eu joguei pra mostrar pra vocês, tal, aí é claro, ó, aí a fase vai dificultando, você vê que agora vem um fantasminha aí contra a gente, né, olha só, vai lá, opa, você vê que é um jogo pra todas as idades, que pode jogar criança, adulto, porque ele não tem um nível de dificuldade tão grande, entendeu, galera? Vou dizer pra você que seja, ah, como é fácil esse jogo, mas o nível de dificuldade dele, é, não é tão grande assim, ou seja, dá pra, é, qualquer um jogar, independente da idade, né, ó, pra você chegando aos checkpoints, entendeu? Lembra um pouco do guitarrero, tá, guardado as devidas proporções, o guitarrero, na verdade, é pra gente tocar a música, né, esse seria pra gente escolher a cor, e acertar a cor, entendeu? Ele vai ficando mais rápido, conforme você vai passando de fase, né, cheguei novamente ao final, então basicamente é isso, galera, eu queria mostrar pra vocês, é, mais esse jogo, e falar pra vocês o seguinte, procure lá, você não vai ver fácil ele, você vai ter que lá na pesquisa botar o nome dele, e você vai perceber que eles também estão grátis na PSN em dezembro para o PS4, e também se você tem o PS Vita, para o PS Vita, tá bom? Aproveitem o jogo, tá bom? Joguem o jogo, acho que vocês vão se divertir por algumas horas, naquele intervalinho, enquanto você tá jogando um Final Fantasy XV, enquanto você tá jogando um Battlefield 1, né, o Battlefield 1, enquanto você tá jogando qualquer outro jogo aí que você goste, tá bom? o GTA, ou seja lá o que for, você pode tá jogando ele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do jogo, tá gente? Espero que vocês tenham gostado do jogo, e eu daria aí um 7 pro jogo, um 6 pro jogo, é um jogo mais pra você se divertir no intervalo dos jogos mais consagrados, novamente, a PSN poderia ter caprichado um pouco mais, ter dado um jogão pra gente, em dezembro, janeiro, que é o mês de férias, mas infelizmente não deu, tá bom, gente? Então tá aí, aquele abraço pra vocês, espero que vocês tenham gostado, curtam bastante aí, compartilhem, que afinal, né, são vocês que ajudam a fazer o canal, tá bom, gente? Aquele abraço, e boa jogatina nas férias, aproveita as férias, galera, tchau, bye, a gente volta aí com mais vídeos.